Olá, boa noite a você, telespectador da Rede Brasil de Comunicação. Estamos iniciando mais um programa em off e hoje vamos discutir a respeito do Brasil econômico e político no pré-eleitoral e no pós-reeleição de Dilma Rousseff. Como é que fica o estado de Pernambuco? Como é que fica o nosso país agora nesse final de 2014, em 2015 e nos próximos quatro anos? Para isso, convidamos o professor Clóvis Miachi, que é cientista político e professor da Universidade de Pernambuco e também o Fernando Aquino, que é presidente do Conselho Regional de Economia do Estado de Pernambuco. Vamos discutir a respeito dessas questões no programa que está começando agora. Professor Clóvis Miachi, professor Fernando Aquino, a gente agradece ao convite dos senhores na nossa produção, uma boa noite. Bom, eu perguntaria inicialmente o seguinte, nós estávamos antes das eleições com aquela especulação toda, olha, a economia não vai ficar legal, enfim, o dólar subindo, as bolsas caindo e as eleições passaram e agora parece que o mercado está se acalmando um pouco mais. Inicialmente, professor Miachi, isso foi por conta da questão política também, a especulação política? Boa noite. Boa noite. Sim, é por causa da política, ela trabalha também com imaginário. Então, quem ganha é o candidato a S ou o candidato a Dilma? Dependendo, por exemplo, da pesquisa, então o mercado reage de uma forma, porque o mercado é especulativo. Então, ele especula mais se Dilma estiver na frente ou especula menos se a S estiver na frente. Então, a tendência é essa. E por que isso acontece na economia? Sempre, nos momentos anteriores às eleições, nós temos esse quadro de incerteza, de instabilidade e depois a coisa vai se acalmando. Olha, nesses momentos críticos na política de incerteza com relação ao futuro, a gente tem essa agitação dos investidores e dos especuladores. Então, tivemos em 2002 com a eleição de Lula, que ele estava melhor nas pesquisas, então a incerteza em relação ao governo do PT de Lula era muito grande, muito forte. Então, naquele momento, realmente, os investidores estavam muito aversos ao risco do que iria acontecer com suas aplicações, com seus ativos, num governo do PT. Dessa vez, o movimento foi muito mais especulativo do que de incerteza ou de temor do próximo governo, uma vez que era uma reeleição de Dilma ou a eleição do candidato Aércio, que era o candidato do PSDB. Então, foi muito mais um movimento especulativo onde alguns traders do mercado procuram ganhar nessa volatilidade dos ativos, do preço do dólar, do preço das ações, do que propriamente um temor generalizado dos investidores. Essa especulação, ela é natural em qualquer governo, em qualquer eleição? Ou é porque nós tínhamos um governo e esse governo vai continuar mais à esquerda e um outro mais tido como centro-direita? Enfim, independe disso ou em qualquer governo isso pode acontecer? Eu quero dizer, nessa eleição, se especulou mais porque, por exemplo, ele estava polarizado. Então, por exemplo, com o governo de Dilma, os três anos e meio do governo de Dilma, ele demonstrou ao mercado, entendeu? A situação. Demonstrou uma situação. E agora, por exemplo, nós tínhamos um candidato, por exemplo, que estava mais voltado, por exemplo, a parte de estratégia econômica voltada mais ao mercado. Então, isso trouxe essa incerteza. E quando, por exemplo, há uma certa incerteza, porque o mercado é especulativo. Eu acredito que se A vencer, eu vou me dar bem. Se B vencer, eu não vou me dar tão bem. Então, essa especulação. E a incerteza, que aí sim, o mercado trabalha com muita incerteza também, mas a incerteza é interessante. O mercado, quando tem uma certa incerteza, você, através de estatística, você pode controlar essa incerteza. Eu quero deixar os dois bem livres. A qualquer momento, alguém pode complementar, pode pedir a palavra, enfim. Mas, essa questão já era esperada? O mercado estava insatisfeito, por exemplo, com o governo Dilma e preferia a S, ou agora a gente pode falar assim, né? Já passaram essas eleições. Era assim mesmo ou não? Olha, eu acho que esse movimento do dólar das ações que a gente observou é muito mais algumas pessoas querendo aproveitar da conjuntura para tentar comprar na baixa e vender na alta. Eu acho que expressou muito mais isso do que um pânico generalizado, porque o governo Dilma, ele já está há quatro anos. O governo Aécio também é um governo que, de um anterior, lá do Fernando Henrique, de um grupo anterior. Quer dizer, não havia motivos, na minha opinião, reais para tanto temor por Dilma, por Aécio. Então, foi muito de pessoas tentando se aproveitar para gerar volatilidade e ganhar dinheiro dessa forma. O senhor concorda com isso? Concordo, concordo. Porque se nós construirmos um cenário, Brasil de ontem, Brasil de hoje e Brasil de amanhã. O Brasil de ontem, que foi muito resgatado por Dilma, na época do FHC, na época do FHC, e o Brasil de hoje não, o Brasil de hoje é o Brasil do governo de Dilma. Então, claro que o mercado tem uma análise a respeito do crescimento do PIB, do crescimento da inflação. E o mercado atua nessa banda. E o Brasil de amanhã? Então, o que é que os candidatos estavam prometendo para o amanhã? Como os anos que se acirraram, ficaram no nível pessoal, então não deu para nós analisarmos, entendeu? Qual era o programa, por exemplo, do Brasil de amanhã de Aécio ou de Dilma? Nós só vimos, por exemplo, programas sociais. Eu vou continuar com a Bolsa Família, por exemplo, eu ao contrário, por exemplo, eu vou dar independência ao Banco Central, por exemplo, eu vou criar creches, mais tantas creches, eu vou fortalecer, por exemplo, o programa mais médio. Então, ficou no micro do dia a dia. A impressão que eu tive foi que o mercado estaria insatisfeito com a política econômica da Dilma Rousseff, essa questão do crescimento, que é um crescimento pequeno, enfim, o Brasil iria entregar, e esse era um dos motos do PSDB, o Brasil, da oposição como um todo, o Brasil vai entregar, Dilma vai entregar o país pior do que recebeu. Isso não aconteceu com Lula, lá atrás, porque Lula deixava um Banco Central, um ministro mais independente, um sistema financeiro mais independente, e a Dilma não, estava mais no controle. Não se passou essa impressão de que o mercado estava especulando em favor do PSDB, do governo do Aécio Neves, ou não? Ou eu estou equivocado? Olha, é possível realmente que a maioria do empresariado apostasse que o governo Aécio tivesse mais êxito econômico em fazer que o PIB voltasse a crescer e tudo mais. Isso aí realmente é o que parece, que o empresariado estava apostando mais no êxito do governo Aécio do que do governo Dilma. Mas, assim, o que ocorre é que a gente vinha crescendo baseado no consumo das famílias. Era o motor que vinha fazendo a economia crescer. Quer dizer, se a gente só produz e consome, a economia não cresce. A gente precisa de algo mais, de um motor para acelerar essa coisa. E o que vinha acelerando era o consumo das famílias, no sentido de que as famílias vinham melhorando o rendimento, o emprego vinha subindo, o consumo delas aumentando e o lado da oferta respondendo, havendo investimentos e havendo aumento de oferta. Isso, na verdade, o pessoal do PT tenta marcar território como se isso tivesse começado com o governo do PT. Na verdade, isso começou com o plano real. Então, quando você consegue controlar a inflação, o poder de compra dos rendimentos do trabalho, de todos os rendimentos, se preserva muito mais. E houve uma explosão do crédito ao consumidor naquela época. Então, a gente teve já esse crescimento baseado no consumo das famílias, desde lá, do plano real. Com a entrada de Lula, você teve melhorias ainda mais significativas no salário mínimo, teve políticas assistenciais mais amplas, teve mais benefícios previdenciários, teve mais crédito, microcrédito, Pronaf, crédito consignado. Então, a gente teve uma intensificação desses ganhos de rendimento e de ganhos de emprego. Mas vem desde lá de trás. A gente precisa acreditar isso também ao governo anterior do Fernando Henrique. Vem num ritmo bom que se intensificou a partir do governo Lula. Só que essa coisa de aumentar rendimento, aumentar rendimento, as empresas vão absorvendo, reduzindo margens, aumentando produtividade, sendo mais eficientes. Mas chega um ponto que elas não conseguem mais absorver esses aumentos de salário. Então, elas começam a repassar nos preços. Então, você começa a ter uma pressão de preços dessa política. Quer dizer, você tem um esgotamento desse modelo de crescer, aumentando os rendimentos. Isso tem um limite. Porque as empresas chegam a um ponto que elas não conseguem mais manter os preços. Aí precisam repassar. Então, aí você começa a ter inflação. E se você não vinha com um nível de investimento realmente forte, aí você começa a surgir a estagnação da economia. Então, você começa a ter pressão inflacionária e a atividade econômica começa a se estagnar. Então, a partir daí você tem que, de alguma forma, estimular e conseguir com que o nível de investimento da economia aumente. Então, esse é o grande desafio do governo Dilma ou seria do governo Aécio. Então, a gente precisa, o governo precisa achar uma forma de dinamizar os investimentos da economia. E, ao que parece, a Dilma Rousseff está procurando achar essa fórmula através da pessoa que ela vai conhecer, ou das pessoas que ela vai definir para o próximo Ministério da Fazenda, por exemplo, o Banco Central. Ela está na Bahia e, quando voltar, vai ter que anunciar alguém. Certamente essas férias rápidas na Bahia não são tão sossegadas. Ela está pensando um bocado. O que é interessante, o que o Fernando Aquino diz, o povo interpretou da seguinte forma, o Brasil deixou de melhorar. Então, é interessante, o Fernando Aquino, por exemplo, colocou de forma técnica o que aconteceu. Aí o povo, ele sente, por exemplo, a interpretação do povo, que nós fizemos uma pesquisa, Então, o termo que a população usava, o Brasil deixou de melhorar. Então, aí agora, Dilma, interpretando essa frase, o Brasil deixou de melhorar, ela vai ter que melhorar. Porque se continuar do jeito que está, é impossível. Economicamente e financeiramente é impossível. Ela tem que tomar alguma medida. O caso mais próximo nosso é o preço do combustível. Então, o Brasil está subsidiando o combustível. Então, o subsídio do combustível, você vê, nós tivemos o programa do etanol. Então, na época de Lula, por exemplo, se incentivou muito, por vários empresários, suco alcooleiro de Pernambuco, por exemplo, a investir em Goiás. Esses empresários, por exemplo, tomaram empréstimos altos. E, de repente, esse programa deixou de ser prioritário. A matriz energética mudou. E o preço do combustível, ela está represada desde praticamente um ano, um ano e pouco. O pessoal do etanol está reclamando muito que, segundo eles, a gasolina estaria meio maquiada. O preço estaria meio maquiado. E o etanol não está acompanhando essa questão. Então, está reclamando essa questão. Agora, em novembro, pode ter esse aumento. Esse é o caso que nos atinge no dia a dia. Se agora, em novembro, a Dilma, por exemplo, aumentar o combustível, então nós já vamos sofrer na pele. O caso, também, outro caso é da conta de luz. Agora, o senhor falou, o Brasil deixou de melhorar, que teria sido o questionamento principal. Na opinião dos senhores, por que o Brasil deixou de melhorar? O que é que o governo Dilma poderia ter feito para não chegarmos ao final com o crescimento praticamente zero? Olha, é... Claro que durante esses anos todos houve investimentos e a capacidade produtiva da economia cresceu. Mas ela precisaria ter ocorrido no nível maior, no nível mais alto. E o que faltou, uma das coisas principais que faltou foi, na minha opinião, investimentos em infraestrutura. Investimento público ou em parceria público-privada, que seja concessão ao setor privado ou o próprio governo fazendo. Quer dizer, a fonte de financiamento não vem ao caso. O que vem ao caso é o governo ter criado mais estradas, investido mais em estradas, em escolas, em aeroportos, em portos e toda essa infraestrutura, em malha ferroviária, porque isso aí viabiliza investimentos privados, ele atrai. Então, quando a gente melhora a infraestrutura, um projeto de investimento que não era viável passa a ter uma facilidade maior em função de uma estrada que está passando junto, ou de um porto melhor, ou de um aeroporto melhor. Então, aquele investimento que não era viável passa a ser viável com esses investimentos em infraestrutura. Mas se formos dizer isso para o governo Dilma, o pessoal vai dizer, não, mas nós temos muitas obras aí em andamento, temos a transposição, a transnordestina, enfim, uma série de... Não, o governo investiu em infraestrutura, mas precisava ter investido mais e com mais rapidez. Então, essas obras que você citou, de transposição, de transnordestina, estão atrasadas. Então, a gente precisa... E ela foi eleita em 2010 como a senhora do PAC, que ia vencer mundos e fundos e conseguir fazer aquele projeto de aceleração de crescimento. Todas aquelas obras de infraestrutura. E, de fato, ela, por algumas razões, não conseguiu. Por dificuldades institucionais, restituições institucionais, ou dificuldades políticas de conseguir passar as coisas, dificuldades administrativas, o que seja. Então, o fato é que se ela tivesse conseguido alavancar mais essas obras de infraestruturas, certamente a gente tinha conseguido atrair mais investimentos. Mais investimentos privados que iriam se beneficiar dessas obras de infraestrutura. E a gente teria crescido mais e estaria mais habilitado a continuar crescendo mais. Então, esse investimento de infraestrutura não foi suficiente para que a gente continuasse no ritmo de crescimento que a gente deseja. Concorda, professor? Concordo. E vamos tirar como exemplo o próprio Pernambuco. O investimento em Pernambuco, principalmente na região de Ipojuca, a Suape, foi muito grande. Então, você vê que o crescimento do PIB pernambucano é diferenciado do crescimento do PIB de outros estados. E do Brasil. Do Brasil. Então, você vê que quando há investimento em infraestrutura, há um crescimento, por exemplo, econômico da região. Então, isso é importante. Então, o que Aquino está falando é verdadeiro. Esse governo, por exemplo, ele não investiu em infraestrutura. Então, como é que nós podemos crescer? Como é que a agricultura pode crescer se não tem infraestrutura para transporte? Então, a perda, por exemplo, o custo do Brasil é muito alto. Na área de agricultura, o que se perde, por exemplo, por não ter infraestrutura é uma coisa impressionante. O custo, por exemplo, de uma soja chegar no porto, uma é a demora e a outra é o próprio custo de embarque da soja. Sem falar da perda, né? Dos tributos. Por conta da má conservação das estradas. Má conservação das estradas. Má conservação das estradas, por exemplo. Tempo. Mas a gente vai continuar discutindo a respeito desse assunto daqui a pouquinho no segundo bloco do programa em off de hoje. Legenda Adriana Zanotto Chegamos ao segundo bloco do programa em off dessa noite discutindo a respeito do cenário político e econômico do Brasil no pré-eleição, no pós-eleição agora até o final de 2014 e o que vai acontecer em 2015, 2016, enfim. Nos próximos quatro anos, nos quais estarão o Lula, Dilma, o Partido dos Trabalhadores governando novamente o país. Bom, estamos aqui com o Clóvis Miachi, que é cientista político, professor da Universidade de Pernambuco e com o Fernando Aquino, presidente do Conselho Regional de Economia do Estado de Pernambuco. Falamos do pré-eleição, que é que faltou para o governo Dilma ter mais credibilidade na questão econômica, na questão política. Vamos agora para o pós-eleição. Nós tivemos já o dólar e a bolsa já começando a se estabilizar, o mercado já se acalmando um pouco mais. Mas na expectativa do anúncio do novo ministro da Fazenda, porque a Dilma já disse que vai mudar, e do Banco Central é a equipe toda. O que esperar, então, até o final deste ano, até o final de 2014, após esse anúncio da Dilma Rousseff? Olha, ela normalmente, a pessoa muda de mandato, vai mudar a equipe para começar um novo governo. E esse resultado da eleição, muito acirrado, mostra que muita gente não está concordando com o governo Dilma. E que ela vai ter uma oposição forte, inclusive na população, inicialmente, pelo menos. Então, ela precisa para conseguir... No Congresso, ela já foi derrotada no pós-eleição, aquele projeto lá do controle das questões sociais, né? Sim, sim. Ela foi derrotada na Câmara e, ao que parece, vai ser derrotada no Senado também. Sim, quer dizer, mesmo tendo acabado de ganhar a eleição, ela não conseguiu aprovar esses projetos no Congresso. Então, a ideia é ela tentar unir, tentar conciliar. Ela precisa disso. Ela não tem um apoio tão majoritário assim na população, nem entre os políticos. Então, ela precisa conciliar, precisa fazer algumas concessões. Então, precisa mudar a equipe de forma a sinalizar algumas coisas. Então, tem sido cotado pessoas do mercado financeiro para a equipe econômica do novo mandato. Isso muito em função de ter uma pessoa que tenha a simpatia, a confiança no mercado financeiro, para ela ter o maior apoio do mercado financeiro também. Então, assim, essa é a tendência. Ela tentar escolher uma equipe que venha a agradar, principalmente, aos que não estão tão satisfeitos. Essa é a minha leitura. É, também a minha leitura vai por esse lado. Ela deixou muito claro. Em todas as entrevistas que ela deu pós-eleição, a primeira palavra que surgia era fazer conciliação. Vamos agora conciliar, entendeu? Os interesses, vamos nos desarmar, entendeu? Então, o diálogo, 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 diálogo. Então, ela sentiu isso. Ela sentiu que hoje, por exemplo, as bancadas que foram eleitas, entendeu? Estão mais alinhadas para a oposição que para a situação. Então, ela vai ter que ter muito diálogo. E até o final do ano, ela vai ter que, justamente, por exemplo, dialogar com o mercado, principalmente, porque ela deixou um pouco o mercado de lado. Vai ter que dialogar com a Câmara Federal. Vai ter que dialogar com a casa chamada Senado. Porque, senão, em 2015, ela vai ter muito problema. Existe uma dúvida muito grande em relação a quando ela anunciar o novo ministro da Fazenda e a equipe econômica, o pessoal do Banco Central, em relação a se ela vai escolher alguém do mercado, como o senhor falava, como o Lula fez lá atrás e que deixou mais independente para destinar os rumos econômicos do país, ou se ela vai escolher alguém, por exemplo, da equipe do Mantega, que, segundo alguns analistas, seria trocar seis por meia dúzia. Não alteraria em muito esse quadro que está aí. O que é que os senhores defendem? Os senhores defendem um Banco Central mais independente, um ministro da Fazenda mais independente, ou ele mais no controle da presidente Dilma Rousseff? Ela é economista, inclusive. Olha, eu acho que a preocupação dela, nesse sentido de montar a equipe, é preocupação com a governabilidade. Ela conseguir alinhavar um apoio necessário no Congresso para poder passar os projetos e os programas. Agora, é importante a gente discutir e colocar também uma questão de fundo. O que é que ganhou a eleição no Brasil e o que é que perdeu? Então, embora não se tenha discutido isso, como o Clóvis falou, questões mais programáticas em termos econômicos, mas as propostas eram uma proposta mais de cunho neoliberal, que era a do Aécio. No PSDB, a gente tem elementos social-democratas também, mas o Aécio e o ministro da Fazenda, que ele anunciou que iria, que é um economista ligado ao mercado financeiro, então ele é claramente de um lado mais neoliberal do PSDB. Neoliberal moderado, claro. Social-liberal, vamos chamar assim, que é um adjetivo menos radical. Mais ameno. Assim como Dilma, a gente tem lá os sociais-democratas do PT e temos os socialistas do PT, temos os radicais do PT. Mas, claramente, o que prevalece desde Lula é o lado social-democrata do PT. Não é o lado socialista, não é o lado de estatizar os meios de produção. Mas, então, a gente tem uma proposta social-liberal e social-democrata. A social-democrata ganhou. Os eleitores votaram na proposta social-democrata, mesmo sem ter consciência dos detalhes do que significa, mas o fato é que eles expressaram que aquelas políticas e aquele modo de governo que vinha tendo continuasse. Pelo menos 52% achou isso. Então, a questão de fundo é que a gente vai continuar com um governo social-democrata, que em si é diferente do social-liberal. O social-liberal acredita que o governo, organizando a economia e não intervindo diretamente, tendo uma gestão fiscal responsável, tendo uma política monetária dando uma liquidez adequada à economia, tendo um ordenamento jurídico consistente, o país, e investindo em capital humano, em educação, em saúde, em treinamento, essas políticas que eles chamam de horizontais, que abrange igualmente todo mundo. Então, essas providências são as que o governo deve ter e o mercado automaticamente faria os investimentos e acreditaria no país e levaria a economia a crescer. Então, isso é o enfoque, a visão social-liberal. Tem uma rede de proteção social? Tem sim, porque não é o neoliberal puro de Estado mínimo, mas é um social-liberal que acha que os investimentos têm que brotar do próprio mercado. Quer dizer, o que o social-liberal acredita é que o que prevalece na economia é escassez. Então, se começa a haver estabilidade e recursos disponíveis, por que o empresário não vai lá e não investe? Então, a expectativa do social-liberal é essa. Do social-democrata é que isso pode não ser suficiente. O governo precisa ter uma atitude mais proativa para incentivar os investimentos. como fazer investimentos em infraestrutura, como fazer uma política industrial, fazer incentivos fiscais, incentivos creditícios, barreiras alfandegárias para proteger temporariamente alguns setores. Então, todas essas medidas são necessárias para que o país consiga um nível de investimento satisfatório. Então, a proposta que ganhou foi a proposta nesse sentido. E certamente que vai continuar nessa linha do governo incentivar. Então, o que as pessoas que acreditam na linha social-democrata percebem ou acreditam, que é muito questão de crença, é que essa coisa de investir no setor produtivo é uma coisa muito arriscada. Então, é difícil você que tem os recursos sair lá das suas aplicações financeiras para poder investir num projeto do setor real. o melhor que pareça ser, porque as coisas mudam rapidamente. Os consumidores mudam as preferências, pode entrar um concorrente no mercado, a política econômica pode mudar, pode abrir a economia e entrar um concorrente externo forte. Então, existem mil coisas que podem acontecer para arruinar aquele projeto de investimento do setor real. Então, para o empresário se animar a fazer investimento, o governo precisa dar um incentivo a mais, precisa ter uma política mais proativa. Então, foi essa proposta, foi essa visão que ganhou as eleições. Então, se isso não funcionou bem, não quer dizer que a gente vá largar a mão dessa atuação do governo para incentivar os investimentos. Você defende uma coisa mais controlada, pela presidente, pela equipe econômica, mas do jeito que está hoje aí. Veja, eu acho assim que os bancos públicos, o BNDES, eles têm um montante grande de crédito disponível para emprestum a juros baixos, juros subsidiados. Só que era de uma forma muito passiva. Eu acho que precisa o BNDES e os outros bancos ter uma atuação mais proativa de ir buscar os investidores do setor produtivo, os investidores certos que venham realmente a adensar as cadeias produtivas, a gente criar cadeias produtivas longas para gerar bons empregos, que a gente gerou muito emprego, mas os empregos de pior qualidade. A gente precisa de... Os mais precários. Os mais precários, os menos qualificados. A gente precisa de negócios mais sofisticados tecnologicamente, mais intensivos de capital, que remunerem melhor os empregos que gera. É a mão de obra especializada, que faltou por conta daquele atraso que nós já tínhamos há décadas, e que se correu para preparar os técnicos, enfim. Coisa meio a toque de caixa. Tanto que surgiu... Sobretudo no estado de Pernambuco. Imagina o estado de Pernambuco, isso foi bem marcante. Bom, e a gente vai ouvir o professor Miyazaki, mas vai ouvir daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco do programa em off de hoje, que está discutindo a questão econômica do Brasil no pré, no pós eleição até o final deste ano, e em 2015, 2016, 2017, até 2018, quando teremos novas eleições. Daqui a pouquinho a gente volta no terceiro e último bloco do programa. Chegamos ao terceiro e último bloco do programa em off dessa noite, discutindo a respeito dos rumos da economia no pós eleição Dilma Rousseff. Nós vamos conversar, estamos conversando, na verdade, desde o primeiro bloco aqui, com o professor Clóvis Miyazaki, que é cientista político, professor da Universidade de Pernambuco, e Fernando Aquino, que é presidente do Conselho Regional de Economia do Estado de Pernambuco. A gente falava no final do segundo bloco, professor, a respeito do que defender? Uma economia mais fechada, um controle maior da presidente, da equipe, em relação ao Banco Central, ao Ministério da Fazenda, ou não, deixar mais independente o Banco Central, mais independente o ministro. E isso vai ser conhecido a partir do momento em que a Dilma Rousseff vai anunciar quem é o novo ministro, quem vai ser o novo ministro do novo governo. O senhor prefere o quê? O que é interessante, que ficou claro na eleição, é que existem dois modelos. A S defendia o modelo de independência, e a presidente Dilma defendia o modelo de sem independência, mas com uma certa autonomia. Agora, essa discussão de independência ou não independência do Banco Central, por quê? Então, está muito claro que nós somos a sétima economia do mundo, então, o país é um país rico, tem recurso, e como vai ser essa distribuição? Então, nós temos o governo e a população e o mercado no meio. Dependendo do modelo que se adota, o governo, ele disponibiliza o recurso para o mercado, e o mercado disponibiliza serviço à população. Nesse modelo atual, se nós observarmos, tem muitos programas que vão direto à população. Mais médico, mais isso, mais aquilo, sai do governo o recurso e vai para a população. No outro modelo, ao contrário, o recurso sai do governo, vai para o mercado, e o mercado disponibiliza o serviço. Nós temos, como exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não existe Ministério da Saúde, nem Secretaria da Saúde. A princípio, entendeu? É o mercado que disponibiliza esse serviço de saúde à população. Aí fica aquele modelo. É um modelo mais desenvolvimentista ou o governo é um modelo mais social, ligado mais ao bem-estar social? Então, essa discussão... Agora, outra discussão que se faz é, o presidente do Banco Central, ele influencia a instituição chamada Banco Central ou a instituição chamada Banco Central influencia o presidente? Então, nós temos um caso tipo de Henrique Meirelles. Então, deu a entender claramente que Henrique Meirelles, na gestão dele, era uma pessoa muito autônoma. E o mercado viu esse lado. No governo Lula. No governo Lula. Agora, no caso de Mântega, por que é que o mercado, entendeu, constantemente, por exemplo, desconsiderava algumas ações de Mântega? Então, deu a entender que a instituição tinha muito mais influência do que as decisões dele. Eu digo, por exemplo, a instituição, claro que o governo tem influência direta às instituições. Então, ficam esses dois modelos. Então, quando, por exemplo, na segunda ou terça-feira, Dilma, por exemplo, colocar um novo nome do ministro, então o mercado vai sentir isso. Não, essa pessoa é uma pessoa, por exemplo, que tem condições de influenciar o Banco Central. Não, essa pessoa, ela não tem condições de influenciar o Banco Central. Então, esse indivíduo vai ficar refém, entendeu, às políticas do Banco Central. E a partir desse anúncio, os senhores acham que o mercado volta a ficar inquieto? Do anúncio do novo ministro e do presidente do Banco Central? Ou da equipe econômica, da nova equipe econômica? Olha, na minha avaliação, nem antes o mercado tinha tantos motivos para tanta volatilidade. E não vai ter agora também, mas eles podem querer criar a volatilidade para tentar ganhar com aquilo. Sem uma causa realmente real, um temor maior que justifique. Então, para esse final de governo de Dilma, não deve-se esperar muita coisa. Ou os senhores acham que vai ter já muita novidade diferente do que já existia? Já existem especulações de quem é que entra e quem é que sai. E isso já está gerando uma certa expectativa. Então, nós temos que ver, por exemplo, temos que ver quais são os nomes que Dilma vai colocar para julgamento. Aí, dependendo de como esse nome retornar, aí ela substitui ou não. O que nós chamamos nas ciências políticas é você coloca algum nome justamente para que, por exemplo, o mercado, por exemplo, critique ou não e dependendo do nível de crítica, substitui por um outro nome. Antes do governo começar, do novo governo começar, do novo governo com novas ideias, segundo a própria presidente Dilma. Bom, e o que esperar para os próximos quatro anos? 2015, de acordo com o mercado, não vai ser um ano fácil. Vai ser um ano meio difícil economicamente falando, porque ainda há crises mundiais, enfim, na Europa, nos Estados Unidos ainda não se recuperou totalmente. como analisar esses próximos quatro anos a partir do próximo ano, 2015? É o mesmo governo, é o mesmo presidente, embora vá mudar alguns membros da equipe, então, a tendência, obviamente, é uma continuidade. Agora, a continuidade pode haver um aperfeiçoamento. A gente pode fazer melhor do que vinha fazendo antes, claro. Então, assim, para o final do ano, a gente vê... Esse era o slogan do Eduardo Campos. Podemos fazer melhor, não era? É, o Eduardo Campos dizia isso. Nós podemos fazer melhor. Mas diga. Então, a gente vê, assim, só temos mais agora dois meses para encerrar o ano, né, a gente vê que o que realmente, assim, está chamando a atenção é a montagem da nova equipe e a presidenta vinha se comunicar dos projetos e tal, fazer os pronunciamentos para falar o que ela está pretendendo fazer. E eu acho que ela começou já isso. Eu acho que uma mudança que eu percebi é que ela está, nesses primeiros dias, depois de reeleita, ela está indo mais a público, está aparecendo mais, né? Então, isso é uma função essencial do presidente da República numa democracia moderna. É a comunicação. Ele está se comunicando com a população sempre. E, nisso aí, eu acho que no primeiro governo dela, ela foi bastante fraca no sentido de ir a público para comunicar o que estava acontecendo, o que pretendia fazer. Ela fazia isso muito pouco, ao contrário de Lula, por exemplo, no governo dele. Então, é possível que ela acerte nisso agora, de ter esse papel de mostrar uma liderança, de mostrar os projetos e as pretensões. Talvez ela esteja começando a sinalizar isso. E ela realmente está sinalizando isso. Mas, por causa interessante, no sistema presidencialista, quem se alege, ele é o governante e também o presidente do Estado e o presidente do governo. Então, o que ela fez na primeira gestão, com aquela imagem de gerentona, então, ela esqueceu que ela também era presidente de um país chamado Brasil. Diferente de Lula. Lula viajou muito, entendeu? Lula teve contato com o mercado, com a sociedade, e ela não fez isso. Então, tem que... Ela, agora, parece que ela está mais consciente do papel dela, entendeu? Como governante e como presidente de um país também. O senhor falou, uma coisa interessante, existe uma diferença entre Estado e governo. Estado e governo. E o presidencialismo, o indivíduo que é eleito, ele é eleito presidente do Estado e presidente do governo também. Então, por isso que, por exemplo, fica essa... A força que o presidente de um país tem em relação aos outros países que, por exemplo, no caso do presidencialismo, o presidente, ele representa o Estado, então, os contatos externos. E, internamente, tem o primeiro-ministro que governa o país. Então... Bom, e o Estado de Pernambuco, o que esperar para esses próximos anos? Algumas pessoas falam, ah, a Dilma ganhou o PSB que apoiou o Aécio Neves, as torneiras já estavam fechadas desde que o Eduardo Campos havia anunciado a candidatura à presidência, se colocou na oposição, então, o dinheiro... As verbas federais não estão chegando como deveriam chegar. Aí, o PT disse, por outro lado, não, está chegando. Tem algumas dificuldades, mas as dificuldades estão passando no país todo. Está chegando, vai continuar chegando. Dilma Rousseff vai honrar os votos que recebeu no Estado de Pernambuco. O que é que os senhores esperam nessa questão para o Estado de Pernambuco? Essas verbas federais, elas vão continuar chegando como vinham antes ou não? Eu imagino que a tendência a gente, haver uma aproximação do governo do Estado, que fez, apoiou o candidato à oposição, haver uma reaproximação com o governo federal. E eu não espero que o governo federal vá penalizar o Estado por essa questão. Agora, o que é possível que ela faça é procurar marcar mais território. Dizer, olha, essa obra é financiada pelo governo federal, essa obra é do governo federal, para depois, politicamente, o governador não estar citando aquela obra como um benefício que ele fez para o Estado. federal. Então, pode haver essa preocupação de identificar quem está fazendo o quê, para que lá nas outras campanhas ela possa mostrar o que fez ela e o governador fez o que ele fez. Já que estão agora em polos opostos, embora possa haver uma reaproximação. O que é que o senhor acha, professor? Eu também, aí, novamente, a grande diferença. Citamos como um exemplo aqui na cidade da região metropolitana. O arco metropolitano. Uns dizem que, por exemplo, o recurso para iniciar o arco metropolitano ele foi retido. Os outros falam que não, é em função da conjuntura econômica. Então, tem que estar muito, aí está muito claro. Se Dilma vai considerar o investimento para a construção do arco metropolitano de Recife como, por exemplo, recurso público do Brasil ou como recurso público da gestão do PT. Grande diferença. Por isso que tem que estar muito claro isso. Então, quando o Fernando Aquino diz, meu povo, faltou um investimento em infraestrutura, é justamente porque, será que foi visto mais como governo de Dilma ou como o Estado brasileiro investindo ou governo de Dilma investindo? o arco metropolitano vamos ver agora. Se os recursos foram liberados, então podemos dizer claramente que o Estado brasileiro está novamente investindo no Estado de Pernambuco. Antes de ontem, sexta-feira, nós tivemos a informação de que o DENIT teria concluído o projeto, inclusive com a questão do impacto ambiental, para a primeira etapa, 75 quilômetros do arco metropolitano e que a partir do dia 6 de janeiro 2015 já poderia ser iniciada esta obra. Bom, vamos esperar para ver e ver para crer, porque a gente já teve muitos anúncios por aí de projetos que não saíram do papel ainda. Um caso recente foi a inauguração da Via Mangue, que ficou naquela dúvida se a presidente vinha para inaugurar ou seria a inauguração sem ela. Agora, o fato, por exemplo, do arco metropolitano também estar incluindo uma multinacional que já está instalada aqui, talvez a pressão seja maior, talvez seja mais fácil sair por conta dessa pressão, não só uma pressão governamental, política, mas na questão do mercado como um todo, mercado automotivo, porque isso foi prometido. Toda essa negociação para a instalação dessa empresa multinacional aqui em Goiânia, esse arco metropolitano estava incluído, quer dizer, uma forma de viabilizar o transporte por ali por dentro, por Abreu e Lima, por aquela La Paulista, aquela BR lá, é muito complicado de você transportar o volume e o peso dos carros por ali. Então, é uma coisa que, quer dizer, é uma contrapartida que o Estado prometeu à multinacional para ela se instalar ali. Então, temos que esperar que ocorra mesmo, porque, inclusive, para não atrapalhar o desenvolvimento de um polo automotivo que vai atrair, aquilo dali dando certo vai ser fantástico para o Estado de Pernambuco e até para o Estado vizinho da Paraíba. Então, a gente tem várias empresas fornecedoras ali naquela área lá de Goiânia. E você já vê muita empresa se instalando. Independente dessa questão da infraestrutura, se sai ou não sai, o senhor já acredita que o Pernambuco continua crescendo acima dos índices da região e do país como um todo por conta do que já temos aqui. Temos em Poujuca, temos agora no Polo Novo em Goiânia. Vocês já acreditam que o Estado de Pernambuco continua crescendo acima do Brasil? Olha, muitos projetos dos grandes ainda estavam em implantação, começaram a operar há pouco tempo, como a refinaria e a própria fábrica de automóveis. Então, isso aí, outros já estavam operando, a parte do Polo Poliéster, do Estaleiro, algumas indústrias alimentícias no interior do Estado e as outras tradicionais que a gente já tinha. Mas, assim, então, ela quando entrar a operar, ela vai transformar a estrutura industrial do Estado. A gente vai obter um PIB maior. O governo do Estado está calculando que essa automotiva vai aumentar em 6,5% o PIB. Quer dizer, você imaginar que uma empresa, uma planta industrial aumente 6,5% o PIB de um Estado. Quando ele fala isso, é só a Fiat, no caso, ou a Fiat e as cerca de 60 outras empresas que vão se instalar ali no entorno? Não, o estudo foi só para a Fiat. Quer dizer, os outros vão aumentar mais ainda, vão contribuir mais ainda para aumentar. Só a Fiat vai aumentar em 6,5%. Quer dizer, a gente vai transformar a estrutura industrial, que era uma estrutura de indústria alimentícia e no passado de indústria têxtil e essas coisas. Então, a gente vai ter agora uma indústria com maior valor agregado. então vai ter um PIB maior, vai ter empregos de maior qualidade. Então, foi uma transformação na estrutura econômica do Estado, que é uma coisa para o longo prazo. Nesses meses, o Estado de Pernambuco está também passando por uma recessão, em função de que a gente está dentro do Brasil e nossos compradores e vendedores são de fora do Estado, são do centro-sul, uma grande parte. então, se o país está em recessão, o Estado de Pernambuco vai entrar em recessão aqui, não tem como não entrar. Mas, em termos de longo prazo, a gente tem realmente que o Estado está mudando de cara, de estrutura industrial e realmente está desenvolvendo de uma forma estrutural. concorda, professor? Concordo, e por isso que é interessante, voltando àquele assunto, é o governador que influi no Estado ou é a política do Estado que influi? Então, nós tivemos, pelo menos, a felicidade de todos os governadores que nós tivemos sempre influenciaram para o bem do Estado. Então, por exemplo, combinou com Eduardo Campos, agora, por exemplo, com Paulo Câmara. Então, vamos ver, Paulo Câmara, ele vai influenciar influenciar o Estado, a máquina do Estado ou a máquina do Estado que vai influenciar a gestão dele. E outra coisa que ficou clara, Paulo Câmara, governador do Estado de Pernambuco e Dilma Rousset, presidente da República do Brasil. Se houver essa relação, por exemplo, institucional, o governo brasileiro e o governo pernambucano, eu não tenho dúvida nenhuma não que esse crescimento de Pernambuco continua. Nós temos como exemplo o Jaboatão que hoje é um grande centro de logística. Então, logística representa movimento e carga. Para a área de swap ali. Então, e movimento e carga representa desenvolvimento. O senhor me fez lembrar a palavra do próprio Eduardo Campos, ele dizia o seguinte, em relação, por exemplo, a esse impasse aí, se o PSB volta a apoiar ou não, se o PSB vai ser oposição ao governo federal, o governo estadual, especificamente. O Eduardo Campos dizia assim, que olha, gente, quem tem que fazer oposição é o legislativo, são os deputados federais, são os senadores, enfim. O executivo não deve fazer essa oposição, porque vai defender os interesses do próprio Estado e precisa de dinheiro federal para essas obras, por exemplo, de infraestrutura. Eduardo Campos dizia muito isso. E alguns dentro do PSB já estão defendendo essa questão. E talvez, daqui a algum tempo, o próprio Paulo Câmara já esteja com esse posicionamento. bom, senhores, eu agradeço a participação dos dois e queria um minuto para cada um para fazer o fechamento das considerações finais. Bem, Mário, obrigado pela oportunidade da gente aqui conversando, obrigado à presença do Clóvis. Como a questão do programa é os próximos anos do governo Dilma, eu acho que todos nós, como brasileiros, a gente espera que ela melhore, continue, consiga fazer que o país volte a crescer e que essa política social, os ganhos sociais da política que ela manteve de Lula que aumentem ainda mais. Então, independente de a gente ter votado nesse ou naquele candidato, de a gente ter preferido apostar num ou no outro, dado que a presidente Dilma foi eleita, a gente tem que torcer e apostar e tentar discutir os problemas e tentar fazer a torcida e acompanhar e exigir para que o país tenha o melhor destino possível. Que é o interesse de todos nós. Que é o interesse de todos nós. Professor. Eu só queria, antes de terminar, deixar justamente essa mensagem. Quem foi eleito foi eleito governador do Estado de Pernambuco. Quem foi eleito presidente foi eleito presidente do Brasil. Então, essa relação institucional deve, deve continuar. Então, eu acredito que tanto a presidente como o governador, eles são, por exemplo, pessoas técnicas e vão ver isso e outra coisa também muito interessante. E ela também, por exemplo, agradecer os 70% de votos que ela teve aqui nesse Estado. Ok. Muito obrigado, então, senhores. Já tivemos, então, uma geral do cenário que devemos ter a partir desse pós-eleição, esse finalzinho de 2014 e 2015, 2016, 2017, 2018, quando teremos uma nova eleição para presidente. Então, a gente teve uma ideia com um economista, com um cientista político do que deve vir por aí. Na próxima semana, teremos mais um programa em off, um bom final de domingo, uma ótima semana e até o próximo domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri